Não acredito, é o canal Soltancado. Estava tão tristonho quando ela apareceu, Seus olhos que sofreram logo, estremeceram. Os meus amigos falam que eu sou demais, Mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou, Por isso que eles falam que eu sou sonhador. E digo o que ela significa pra mim. Ela é um morango aqui no Nordeste. Tu sabes, não existe o cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, Com essa mulher eu vou até pra guerra. Ai, amor Ai, amor É amor Ai, amor Ai, amor É amor É amor É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou sonhador. Por isso que eles falam que eu sou sonhador. E o que? E digo o que ela significa pra mim. Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida, cuida E o que? Ela é um morango aqui no Nordeste. Tu sabes, não existe o cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra Sim, amor! Ai, amor Ai, amor É amor, é amor demais Ai, amor Ai, amor É amor Ai, amor Ai, amor É amor E de Gustavo Não tem jeito, é o canal Som pancada Não tem jeito, é o canal Não tem jeito, é o canal